Pessoal, vamos falar sobre a entrada do Brasil na OCDE. Mais um passo foi dado. Essa notícia foi sugerida por Gabriel Telles, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E lembra, a gente está fazendo o nosso Giro pela Política, que é um programa que a gente junta as notícias de política do dia. Falamos sobre um monte de notícias ao mesmo tempo. Hoje nós estamos falando sobre as pesquisas do Poder Data e da Coeste. O discurso do Bolsonaro golpista, que continua vivo aí nos círculos da esquerda. Vamos falar sobre compra de votos no Nordeste. Um monte de gente que faz compra de votos por lá. E mais um monte de situação desse tipo. E vamos falar também sobre os lulistas, que acham que estão se comportando como bolsonaristas nas redes. Mas é muito engraçado, porque não estão não. Eles estão errando nessa história. Mas vamos entender isso tudo lá no Giro pela Política. Os links estão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Você pode ver no Rumble, pode ver no BitChute, pode ver no Odyssey. Espero que você acompanhe a gente lá também. O OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um grupo de países que você pode participar se você quiser. Não é necessário você entrar ali. Mas se você consegue entrar no OCDE, você tem um monte de vantagens em termos de investimentos mais fáceis, taxas de juros mais amigáveis. É uma espécie de selo de qualidade para a economia de um país. E o Brasil está muito perto de conseguir a entrada no OCDE. Faltam agora, ainda tem um monte de coisa para fazer, tá gente? Vai levar ainda uns cinco anos isso. Mas conseguimos o mais difícil, que é convencer a OCDE a aceitar a nossa candidatura. Então isso já aconteceu há algum tempo atrás. Como é que a OCDE funciona? Ela é um grupo que tem vários países já e de tempos em tempos ela abre vagas. Ou seja, ela aceita alguns países para iniciar o processo para se qualificar na OCDE. Só que aí, no momento que o país entra nesse processo, ele tem que atender um enorme conjunto de regras. Mas que são boas regras. É isso que eu falo. A maior vantagem da OCDE, do meu ponto de vista, é que ela vai forçar uma série de reformas liberais na economia brasileira. Muita coisa vai mudar justamente porque precisa ser tudo mais aberto para você poder entrar na OCDE. As barreiras para produtos importados, a barreira para serviço importado, isso vai acabar trazendo muita modernidade aqui para o Brasil. Muita melhora no ambiente econômico. Porque justamente dinamita essas fortalezas que o empresariado nacional gosta de fazer. Não tem que proteger o empresariado nacional. Não, o empresariado nacional tem que ser competitivo com o exterior. Contrata todo mundo PJ, esquece esse negócio de CLT, CLT é só custo. Tem que correr atrás mesmo de concorrer com o resto do mundo. Então, essa entrada na OCDE, os próximos cinco anos vão ser necessárias várias reformas. Lógico, a gente sabe o que vai acontecer na eventualidade, eu acho muito pouco provável, mas na eventualidade de Lula ganhar, evidentemente esse processo vai parar. Mas eu acredito que Bolsonaro ganhando o segundo turno, isso deve continuar nos próximos anos. E é possível que no final do segundo governo Bolsonaro, a gente esteja entrando na OCDE. Isso seria uma coisa extremamente positiva. Então, como eu falei para vocês, a coisa de um mês atrás, a OCDE aceitou o Brasil como candidato. Então, ela convidou a gente a iniciar o processo. E agora o Brasil entregou o memorando que inicia esse processo para entrar na OCDE. Então, o que acontece no final das contas? Existem 1.280 normas e regulamentos que o país tem que atender para poder entrar na OCDE. É isso que o Brasil precisa comprovar agora. Uma parte deles, o Brasil já atende. Então, esse memorando inicial já mostra o que o Brasil já faz, daquilo ali já tica um monte de coisas. O resto, o governo apresentou a proposta do que ele vai fazer ao longo dos próximos anos para atender aqueles outros itens. E é importante notar que você não precisa atender todos eles. Existe uma certa liniência. Alguns desses itens não são obrigatórios. É bom você ter, mas não é obrigatório ter. Então, tem todo esse planejamento que foi entregue agora pelo Ministério da Economia lá para a OCDE e que vamos seguir aí nos próximos anos. Eu acho que vai ser uma coisa extremamente positiva. Como eu falei, só tem vantagens aqui. Vantagem de que? Para a gente conseguir entrar na OCDE, a gente vai ter que fazer um monte de reforma liberal, reduzir taxa, reduzir imposto, reduzir itens de concorrência que não têm proteções contra determinadas empresas, barreiras de entrada em determinadas empresas que não têm sentido. Isso vai tornar o mercado brasileiro muito mais liberal, muito mais livre. E, além disso, uma vez que a gente tem essa certificação, a gente vai poder fazer comércio com países do mundo, receber investimento, receber empréstimos de forma muito mais significativa. Os países que já estão na OCDE são esses em azul escuro, então a América do Norte inteira, inclusive o México, a Europa, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Turquia. Na América do Sul, apenas o Chile já é membro da OCDE. Os outros países aqui, esses outros países todos que estão aqui em azul médio, são países aderentes que estão nessa leva agora para aderir à OCDE. O Brasil é apenas um deles, mas se você ver quantos por cento dos itens que já estão ticados pelo Brasil, que o Brasil já cumpriu, é o que está mais adiantado dessa leva. Está entrando também a Argentina, Colômbia, Peru, a Ucrânia e a România também estão entrando nessa leva. Então, repara que aqui tem alguns países da América Central também. Então, nessa leva a gente conseguiu entrar, estamos muito bem posicionados para ser um dos primeiros a ser aceito nesse grupo. Realmente uma excelente notícia em termos de economia brasileira. Esses outros países em azul mais clarinho aqui são os outros países do G20 que não fazem parte da OCDE. O G20 seriam as 20 economias, as 20 principais economias do mundo. Essas aqui são aquelas que não têm ainda ligação com a OCDE. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.